Olá, tudo bem? Tudo joia? Como que você tá? De saúde, mental e física? É que hoje em dia não é só física, é mental, né? Porque é difícil de controlar, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Nós temos que, tudo bem, graças a Deus, temos que blindar a mente, né? Eu falo que o ser humano tá mais agressivo por natureza, né? Então a gente precisa blindar a mente, senão a gente fica doente também, né, doutor? Com certeza, com certeza, com certeza. Prazer falar, viu? Mas o professor ganhou um amigo aqui. Desculpa a ruquidão, mas acho que é uma virose que tá pegando todo mundo. Pegou todo mundo em casa, não teve jeito. Tá pegando, né? Tá pegando. Tá pegando, sim. Então conta comigo, viu? Tô à disposição. Opa, muito obrigado, viu, professor? Bom, professor, tô com uma situação, é um desafio que apareceu, que eu tô lidando com um inventário e vamos lá. Chegou uma causa aqui, que é o inventário, entre dois herdeiros e uma coisa de meia, e a relação deles são muito boas. Então eu instruí fazer o inventário de maneira extrajudicial pelo cartório. Mas antes disso eu queria dar uma olhada na relação dos patrimônios, ver como é que tá o patrimônio. E é o que consta, o principal patrimônio é um imóvel, só que esse imóvel tá em um lugar irregular, ele tá de maneira irregular. Mesmo assim, eu chequei algumas documentações, e a única coisa que tá faltando tem a seção de direitos, né? Aqueles contratos de seção de direitos, desde a primeira negociação até o falecido. Só que quando eu levei no inventário, eles pediram o IPTU. Só que esse IPTU, tá no nome, como é que tá o imóvel mais ou menos, deixa eu te explicar aqui. É um terreno, e nesse terreno foi construído um prédio, e nesse prédio foi vendido os apartamentos, né? Só que o IPTU tá saindo no nome do terreno, de quem tá com o posto do terreno, que é uma outra pessoa. E o cartório não tá aceitando esse documento. E aí que mora o desafio. Como é que eu vou fazer pra continuar com o inventário do judicial? Ou não tem mais possibilidade, não tem que inventar judicialmente? Entendi. Esse é o desafio. O que é interessante fazer nesses casos? Eu sempre falo que nós aprendemos na faculdade, doutor, é verdade, nós aprendemos que faleceu é inventário, né? Nós aprendemos também, é muito comum, ah, invadiu a integração de posse. Não é assim? A gente aprende, né? O professor de Direito Civil, eu falo que eu dou aula na graduação, e eu percebo, eu percebo que na sala de aula, na sala dos professores, a gente percebe que a maioria dos professores da graduação não advogam. É uma realidade, né? A maioria deles acabam dando aula de manhã, tarde e noite, a tarde fica corrigindo o TCC. E a prática da advocacia é muito diferente, né? Então, quando alguém invade um imóvel, poxa, se eu tenho um registro, aí a ação é indicatória, mais rápida, mais fácil, repetitória, né? Não se discute a posse, se discute a propriedade. E inventário é a mesma coisa. Fazer inventário de um imóvel regular, legal. Fazer um inventário de um imóvel irregular, eu vou evitar. Eu só vou fazer se eu quero tornar esse imóvel público, e aí eu faço o inventário para jogar a posse lá dentro, para tornar público, para ninguém passar a mão no imóvel, omitir o imóvel, ocultar o imóvel. Nesse caso, doutor, olha uma ideia aqui do que eu faria. Talvez a melhor opção seria fazer o quê? Faz inventário dos imóveis que estão regulares, extrajudicial. Faz inventário dos imóveis que estão regulares, faz o inventário extrajudicial, porque é rápido, não tem litígio, não tem menor, não tem incapaz. Mas dos imóveis, ou do imóvel que é irregular, uma boa opção que o doutor tem é fazer o usucapião. Faz o usucapião usando a tese da soma da posse, porque a soma da posse pode ser em vida, eu venho da posse para o doutor, o doutor faz o usucapião com um dia, um mês de posse. Mas a soma de posse pode ser após-morte, pós-morte. Então, eu, herdeiro ou os herdeiros, recebo... Qual a soma de posse? A soma de posse. A soma de posse, ela pode ser em vida ou pós-morte, né? Ela pode ser onerosa ou não onerosa. Então, eu compro a posse do doutor, faço o usucapião no meu nome, com um dia de posse, um mês, um ano. Agora, eles, eles receberam o imóvel irregular do pai. Eles podem fazer os herdeiros, inclusive a meira, podem fazer o usucapião com base nessa soma de posse do pai, com base na posse do pai. Seria uma alternativa para regularizar esse imóvel, né? Então, não tem necessidade de fazer o inventário desse... Não tem. Não teria, em regra, a necessidade de fazer o inventário. E uma outra saída interessante, né, doutor? Se eles não quiserem gastar para regularizar, eles podem vender o quê? Eles podem vender a posse, né? Alguém pode querer comprar a posse, eles acabam vendendo a posse e quem comprar, quem regulariza o imóvel. Então, eles têm duas saídas. Não querem gastar dinheiro para regularizar o imóvel. Vendem através de sessão de direitos possessórios. Eles querem regularizar para vender depois regularizado ou para manter o patrimônio? O usucapião. Porque o usucapião, ele serve também para sanar vícios registrais, né? Então, seria uma alternativa interessante nesse caso, hein? Não, porque, na verdade, a sessão de direitos possessórios é uma situação fática. Com o falecimento do pai, eles passaram a ter a posse. Então, eles poderiam vender. Por isso, o contrato nunca vai ser compra e venda. Mas sempre sessão de direitos possessórios e afins, né? Perfeito, perfeito. A jornada de direitos civil lá... É, verdade. Está craque, doutor, é? Perfeito. Aqui está a jornada de direitos civil, 492, né? 492, né? Perfeito. Então, a ideia seria, ou então, tentar com o usucapião, junto com... Aí, o passarista e o usucapião para os herdeiros e para a meira... É, o doutor pode até fazer isso. No usucapião, faz uma ação judicial de usucapião, né? Isso é importante, a gente tem que fazer a judicial. E aí, nesse usucapião, sem chamar muita atenção, mas o doutor mencionaria que esse móvel, objeto, de herança, não foi possível regularizar através de inventário, uma vez que o móvel estava irregular, ou seja, não estava no nome do falecido. Então, não existe outro meio ser não-uscapião. É importante, na peça, não ficar batendo muito nisso, né? Eu falo que no usucapião, menos é mais. O usucapião é uma ação declaratória, só que é homologação, homologação no direito, homologação que nós temos os requisitos, posse, mas pacífica, lembrança do homem. Então, o usucapião não é legal ficar chamando a atenção de questões polêmicas, contraditórias, que pode induzir o juiz a ir. Mas, nesse tipo de usucapião, é importante abrir um parágrafo, um parágrafo só, e explicar por que optou pelo usucapião e não pelo inventário. Porque o inventário, por si só, não faria a regularização desse imóvel. O usucapião, sim, porque o usucapião é uma forma originária. Entendeu, doutor? Perfeito, perfeito. Aprendi. Perfeitamente. Porque se pega um juiz, a gente tem juízes e juízes, né, doutor? Infelizmente, tem juiz que não vai no fora, tem juiz que passa com assessor, assessora. Então, se pegar um juiz conservador, desatualizado, ele vai olhar e falar, não, não é usucapião, não, é inventário. Não, não é inventário. O inventário, por si só, não vai regularizar um imóvel irregular. Porque se a gente levar isso do formal de partilha, o inventário é extradicial. Dá até para mencionar lá. Só que a gente não vai conseguir registrar a escritura pública de inventário. E se fizer o usucapião judicial, a mesma coisa. Porque nós não vamos levar a escritura pública de inventário, mas vamos levar o formal de partilha. E o formal de partilha também não vai ser registrado em relação a esses imóveis. Ou seja, o único meio que a gente tem para regularizar esses imóveis irregulares é o usocapião. É a forma originária, não tem outro meio. E é isso que o juiz precisa entender para não atrapalhar a gente nessa estratégia que é a correta. Entendeu, Arthur? Perfeito, perfeito. De qualquer modo, também, se o cliente pela forma mais barata, já consegue vender já de imediato então o imóvel. Não tem nenhum impenditivo em questão legislativa de ter que pagar algum tributo. E o grande... É verdade, verdade. E o outro detalhe também, onde muitos colegas, os colegas nossos, os advogados, acabam errando. A herança, recebeu a herança, pode vender por direitos hereditários e não é. O correto é a seção de direitos possessórios. Por que seção de direitos possessórios? Porque você facilita a vinda do outro lado para regularizar o imóvel. A seção de direitos possessórios pode ter o título assim, seção de direitos possessórios e afins com cláusula de soma de posse. Ou seja, você está transmitindo a posse que ele comprou e aí ele consegue fazer o usocapião no nome dele, né? Ele, ela, eles, né? Com mais facilidade, né? Deixe aí. Maravilha, maravilha. É, 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 é verdade. É uma sensação muito ruim. A gente faz inventário e aí ou na escritura pública de inventário ou, né, no formal de partida a gente não consegue registrar. E, doutor, eu fui oficial de cartório, né? A nossa classe, o doutor sabe disso, nossa classe é meio arrogante, né? Tem muita gente do bem igual a gente, mas tem umas figurinhas ali que, olha, é fácil não, hein? Tem que tomar uma maracujina para aguentar. E aí, o que o advogado fazia, advogada? Você está descumprindo uma ordem do juiz oficial do cartório, fazia a moneda de segurança, perdia. Aí, na nota devolutiva, na nota devolutiva, fazia o quê? Suscitação de dúvida inversa, que demora a média de um ano e meio a três anos para ser julgado. Ou seja, essa pessoa acabava atrasando a vida do cliente, acabava criando trabalho para o cartório e não resolvia nada. Ou seja, qual que é o meio de resolver uma situação dessa? Vai para o usocapião. você passa por cima de tudo e todos. A ação de usocapião é forma originária. Então, se tem registro e não tem, tem que regularizar, tem que regularizar, tem que abrir uma matrícula nova. O cartório, o correto é abrir uma matrícula nova no usocapião. Tem cartório que não faz isso, não abre uma matrícula nova. Ele aplica o princípio da conservação da matrícula e deixa a mesma matrícula. Ele não tem a mesma matrícula, mas isso o efeito é o mesmo. A matrícula fica suja, mas da sentença dali para frente é uma nova história. Então, o cartório pode fazer isso. O usocapião pode manter a mesma matrícula aplicando o princípio da autonomia do cartório e justificando que a abertura de uma matrícula dá mais trabalho para o cartório, gera gastos. Então, o cartório pode fazer isso e normalmente eles fazem. Mas o usocapião certo, correto, é o cartório abrir uma matrícula nova, porque aí não ocorre a contaminação com os atos anteriores. A matrícula fica limpa, não fica confusa. E doutor, faz o usocapião extraordinário. E aí o doutor pode usar o quê? Pode usar a tese da soma da posse e além da tese da soma da posse, eu oriento o doutor também a usar a tese da posse complementar. O STJ chegou à conclusão que é possível fazer o usocapião e o tempo que demorar esse usocapião é a posse complementar. Ela vai ser o quê? Ela vai ser somada, ela não é mais perdida. No passado, isso há uns 15 anos atrás, nós tínhamos que entrar com o usocapião e o cliente tinha que ter 15 anos de posse, 10 anos, 5 anos, depende do usocapião escolhido. Mas hoje, olha que legal, hoje a gente faz o usocapião e usa a posse complementar. Então, aquele período que durar a ação, 2 anos, 3 anos, 5 anos, a gente consegue fazer o aproveitamento dessa posse. e aí o doutor pode fazer o quê? Menciona, requer que seja considerada a posse complementar. Então, o doutor menciona, inclusive, a jurisprudência, que é o RESP, o Superior Tribunal Justiça chegou à conclusão que o prazo para o usocapião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Anota o RESP, doutor, acho que o doutor acompanha minhas aulas, mas é o 1361... 1361... 1361, 226. 226. Isso, o doutor, no usocapião que o doutor vai fazer, abre um tópico, da decisão do Superior Tribunal de Justiça, tracinho, prazo para o usocapião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Aí menciona esse RESP, RESP, recurso especial, 1361, 226. ou seja, o doutor vai usar a soma da posse e vai usar também a posse complementar no decorrer do processo. Perfeito. A peça fica com duleta, né? E aí o segredo desse usocapião é justificar. Falar que está fazendo o usocapião porque o usocapião é o meio originário. Quando não tem outras formas de regularizar, é o usocapião que vai regularizar. Como o inventário não regulariza um imóvel irregular por si só, porque não estava no nome do falecido, vamos usar o usocapião por isso. A soma da posse, o doutor vai usar o artigo 1243 do Código Civil. 1243. Esse usocapião vai ser fundamentado então com 1238, enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil, vai ser fundamentado com 1243, que é o artigo da soma da posse. E o doutor vai... O enunciado? É. E o doutor... O enunciado é o 492. Ah, o 492. É. Então nós temos o 1238, temos aí o 1242 e temos o RESP 1361-226 e o enunciado 492. Perfeito. Se o cliente quiser regularizar com o doutor, é a melhor saída. É difícil, pode acontecer uma decisão absurda em primeiro grau, ganhar em segundo, mas é o caminho que o doutor tem, não tem outro. Porque o inventário por si só nunca vai regularizar um imóvel. E a hora que o doutor fizer a peça, deixa bem claro isso. eu acreditava que o inventário regularizava o doutor. Foi pelo menos o que eu aprendi na graduação. A graduação de judia da gente. Judia. Porque o inventário extrajudicial não tem menor, não tem capaz de delitismo, vamos embora, é rápido, é legal, né? Mas levar o inventário para o judicial também não vai resolver o problema. Porque o formal de partilha por si só não regulariza o imóvel. Quer ver um exemplo, doutor? eu fiz um inventário correndo aqui, a cliente, a Mônica, contratou um advogado, um senhor de quase 70 anos. Ele fez o inventário do pai dela e da mãe por comoriense. Então ele fez um inventário só. Só que ele errou o inventário. Errou feio. Porque a mãe morreu de manhã, o pai morreu à tarde. No mesmo dia, uma fatalidade, um velório, caixão do lado do outro, horrível. O que aconteceu? Ela pegou, você vê, o investidor está tudo ali, parece o urubu, ela falou assim, não moro mais nesse imóvel, meu pai morreu aqui dentro, minha mãe morreu aqui dentro, eu não moro mais, eu não consigo mais morar. O vizinho do lado e o investidor falou, vende para mim. Então ela, na mesma semana, ela assinou um contrato de compromisso compra e venda e ele colocou uma multa alta se ela não entregasse o imóvel regularizado no nome dela para passar para o nome dele. O advogado fez o inventário errado, porque não era por comoriense, morreu de manhã ou de tarde, não foi um desastre que eu não sei quem morreu primeiro. O juiz, por incrível que pareça, o judiciário terrível, sucateado, errou e deu o inventário. Foi barrado aonde, doutor, o formato de partilha? No cartório. No cartório. No cartório de imóveis olhou o formato de partilha e falou, está errado, não posso registrar isso. Não tem lógica. Aí ela correu, nós fizemos o inventário extrajudicial, o advogado tinha feito o judicial e aí deu certo, ela fugiu da multa. E eu trago esse exemplo por quê? Porque é o caso do doutor. Se o doutor faz o inventário judicial, fugindo do extrajudicial, às vezes a gente acha que vai resolver, não vai. Porque na hora que bate no cartório, dos imóveis que estavam no nome do falecido, legal, vai fazer a transferência. Agora, o imóvel que está irregular, posse, sem registro, sem escritura pública, o cartório vai falar, não dá. Como que eu vou transmitir do falecido para os herdeiros, sendo que eu não consigo chegar até o falecido? porque não estava no nome dele, entendeu? Isso aqui. Foi uma situação até que interessante porque o local onde está o imóvel, ele está perto de ser regularizado. Então, se sair dessa decisão do uso campeão antes, ela só pega e registra no cartório. na verdade, esse uso campeão de posse, o que pode acontecer é um juiz conservador que não deveria, mas pode acontecer, já vi acontecer aqui no escritório. O juiz conservador fala, olha, junte esse imóvel no inventário. Aí, o que o doutor pode fazer? Vai lá, peticiona no inventário e requer a inclusão desse imóvel não formal de partilha, no espólio. E aí, volta no uso campeão e fala, foi feita a juntada. A ideia de fazer o uso campeão sem fazer isso no inventário, por quê? Quanto mais bens eu junto no espólio, mais caro fica o inventário. A taxa judiciária é maior, o ITC-MD é maior. Então, a ideia é fugir do inventário porque, além de não resolver, só vai fazer a gente gastar. Então, tem juiz que faz isso. Tem juiz que é sem vergonha. Ele faz isso por quê? Então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Parece que no decorrer do processo de uso campeão, o juiz peça para que seja juntado esse imóvel que está usando o capítulo para um processo de inventário. Eu vou ter que abrir um processo de inventário, no caso, seria um arrolamento sumário, de colocar e colocar esse imóvel nesse novo processo. Eu vou ter que ter dois processos andando para eu conseguir o uso campeão imóvel. Não é comum isso acontecer. Não é comum. O uso campeão é uma forma originária. Então, em regra, o juiz não pode e não deve fazer isso. Mas, se o doutor pegar um juiz conservador, ele vai falar, junte esse imóvel porque o doutor provavelmente vai mencionar o inventário. Não é obrigado mencionar o inventário, mas pode ser que o juiz peça. Peça uma certidão. O despacho é assim, doutor. O juiz solta um despacho assim. Comprove que o inventário foi feito ou que está em andamento. Aí o doutor vai juntar lá a certidão de breve relato. Esse do cartório, então, eu posso pegar e voltar lá? É, não é comum, mas isso pode acontecer. Aí o doutor vai juntar o quê? Vai juntar a certidão de breve relato. A certidão de breve relato, que é uma certidão de resumo do processo de inventário, o juiz do uso do capião vai falar assim, ah, esse imóvel não está no espólio. Inclua esse imóvel no espólio. Aí o doutor vai lá no inventário, faz uma petição, requer a inclusão no espólio desse imóvel irregular ou desses, né? E aí o uso do capião continua a mesma coisa. Então, é algo que pode acontecer no meio do percurso desse uso do capião de herdeiro. Mas não é comum. Não é comum ocorrer, entendeu, doutor? Perfeito, perfeito. Estou sem para não correr medo. O doutor teria a opção de juntar esse imóvel no inventário e fazer o uso do capião do mesmo jeito, né? Mas eu gosto de fazer o uso do capião direto porque você foge da tributação, o TCLD é muito caro, né? É mais barato. É, você foge da taxa de sear, então, você acaba gerando uma economia para o cliente. E no uso do capião, não é correto o juiz fazer isso, né? O juiz, quando faz isso, ele está sendo o quê? Não digo nem conservador, ele está errado, né? Mas a justificativa deles é que eles alegam que está protegendo o patrimônio público, o interesse público de recolhimento de tributo, entendeu, doutor? Porque um juiz conservador, ele não vai enxergar o nosso lado que o inventário não vai regularizar o imóvel. Um juiz conservador desatualizado, ele vai enxergar o outro lado, ele vai enxergar, opa, o doutor está fazendo isso para fugir do tributo. E não é. A gente não está fazendo isso para fugir do tributo do ITC-MD, nós estamos fazendo isso porque é a única forma de regularizar esse imóvel, entendeu? Perfeito, perfeito. E eu quis explicar isso para o doutor porque pode um juiz fazer isso, né? E se a gente não tiver essa informação, nos induz a erro, né? É onde a gente fala, poxa, eu fiz e os campeões não eram para fazer. Era para fazer, só que o juiz pegou, né? Maravilha, maravilha. Doutor, faz as peças, se o doutor quiser, marca comigo, manda a peça antes, eu olho a peça, explico, qualquer dúvida eu estou à sua disposição. Eu estou aqui para te ajudar para dividir a responsabilidade, viu? Muito carinho. Nossa posição é um pouco maidosa, né? E aí tem muita gente, mas eu sou meu yuge, sempre tento aprender mais. Eu sei, eu sei, doutor. Eu sou assim também, eu sou assim também. E aqui eu faço uma média de 60 mentorias por mês. Então, a nossa classe tem muita gente com ego, inflamado, mas tem muita gente boa, viu doutor? Tem muita gente boa. Inclusive, tem pessoas, clientes que pagam a mentoria para o advogado e participam também. E o advogado leva isso na boa, advogado, advogada. E alguns falam, eu, quando o cliente propôs pagar a mentoria, eu achei o máximo, porque, poxa, eu conheço o seu juros dos livros, das aulas, então, eu acho legal não somar, isso é gostoso, humildade sempre. Eu acho que aquela turma que é arrogante, arrogância, na advocacia, eu acho que em outras profissões também, é uma máscara da incompetência. A pessoa, ela tem tanta certeza que ela é incompetente que ela é arrogante, ela usa aquela máscara. A gente que é humilde, a gente sabe que a gente é conhecedor do assunto, porque a gente está aberto a sempre aprender. Precisar da tua disposição, ganhou um amigo para a vida aqui, tá bom? E a hora que tiver um tempinho, não sei se o doutor já conhece, entra no site, Portal ESU, digita no Google, Portal ESU, o Portal ESU, uma faculdade, e tem a minha pós de direito imobiliário, eu sou coordenador e professor titular, ela custa 980 reais essa pós, doutor. É, essa mesma pós... Eu acessava no site, mas não estava entrando, que está passando por uma informação, um site, uma melhoria, eu acho que ficou fora do ar, mas essa escola é muito legal, porque todas as pós custam 9,680, tem vários cursos gratuitos, tem curso para... eu sou professor titular do curso, eu sou coordenador junto ao MEC, e sou coordenador pedagógico e acadêmico de várias pós. Essa escola é interessante, por quê? É os mesmos professores que dão aula em outras faculdades. A minha pós de direito imobiliário na FGV custa 13 mil, nessa custa 980. Na época que eu lancei essa pós, isso há cinco anos atrás, a coordenação da FGV me chamou, falou para o Sr. Júlio, poxa, tem uma pós de 980, falou, olha, eu não vou deixar lá, é um projeto pessoal meu e de outros professores. A gente entende que o ser humano tem que estar apto a estudar, se atualizar, e não direito mais ainda, né? E eu achei que ia ser dispensado para a FGV, mas não fui não, eles entenderam que são públicos diferentes. Estou lá até hoje, e estou aqui também. Entra lá, entra lá que o doutor vai gostar, viu? Eu que agradeço, estou aqui para te ajudar, te proteger sempre, tá bom? Muito obrigado. Sinta abraçado aí, fica com Deus. Tchau. Fizer a peça, manda para eu ver, que eu olho ela, tá? Pode deixar. Tchau. Eu vou conversar com eles primeiro? Conversa. Às vezes eles não querem gastar, aí o doutor faz o quê? Faz a sessão de dispossessórios a hora que eles venderem para alguém. É uma saída, né? É. Tá bom? Mas, com certeza, se eu fizer, tá bom. Muito obrigado. Tchau. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.